É surpreendente quando a gente começa a entender mais sobre energia. Quando a gente não entende sobre energia, quando a gente está lá naquela ignorância, sem conhecimento, vivendo uma consciência tridimensional, na teimosia, na mente do ego, a gente sai como um carro desgovernado, batendo tudo que está pela frente, atropelando tudo. E muitas vezes a gente sai até ferido dessa situação. E com tudo isso, às vezes, e na maioria das vezes, a vida pede para que a gente dê uma pausa. E aí a gente começa a se perguntar, o que está acontecendo comigo? O que eu vim fazer aqui? Por que é que eu estou dando tantos tropeços e dando muitas vezes murro em ponta de faca? E tudo isso começa a não fazer mais sentido para a gente. E aí a gente começa, então, a passar para uma outra fase da vida. A maturidade é maravilhosa. E principalmente a consciência, né gente? Nesses vídeos anteriores eu falei muito sobre como conectar uma consciência de quinta dimensão, como despertar essa consciência da quinta dimensão. E no vídeo de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar sobre a diferença do que é ter uma consciência tridimensional, quarta e quinta. Então, gente, a gente sabe, para aqueles que estão despertos, sabem que a gente, o nosso planeta, ele vive eras, né? A gente tem aí a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era de ferro. E tem também as sub-eras. Da mesma forma, o nosso mapa astrológico, ele também atua dessa maneira, né? E assim por diante. E nós somos influenciados literalmente e vivemos inconsciente através dessa energia. Somos influenciados pelos planetas, pelo nosso mapa natal. E o que é interessante de tudo isso? Entender mais sobre esse diagnóstico, entender mais sobre quem são os planetas que regem, qual é o trânsito que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. E eu consigo aí ter muitas dessas respostas. Mas não são todas as respostas. A gente faz um diagnóstico justamente para a gente ter um tratamento de tudo isso. Neutralizar, se harmonizar com os planetas, para que a gente, então, consiga realmente enxergar o caminho que a gente precisa seguir. E quando a gente tem uma consciência tridimensional, que a gente está aqui na mente do ego, né? Com essa barreira do mental, a gente não sente, gente. E é normal. Apesar de passar por muitas situações da vida da gente, nós queremos sim, buscamos sim conhecimento. Só que a gente só vai realmente conectar uma quinta dimensão no momento que nós abrimos o nosso coração e sentimos. Porque quando a gente está na tridimensionalidade, a gente não sente nada. E muitos de vocês já começaram a sentir. Aqueles que estão assistindo esse vídeo, provavelmente já assistiram algo. Já sentiram algo. E as pessoas que estão na tridimensionalidade, elas não sentem nada. Então, pode ser que você que está vendo esse vídeo hoje, está passando por desconstruções, ou momentos de reflexão, ou você talvez esteja até mesmo sentindo a energia de forma diferente. E aí você começa a conversar com pessoas que estão aí na sua volta. E essas pessoas, elas não sentem nada. Então, por isso eu estou aqui hoje, justamente para dizer para vocês. Normalmente, as pessoas que estão aqui na nossa volta, na matéria, elas não conseguem perceber o que as pessoas que estão despertando e que estão recebendo o chamado sentem. Porque elas estão passando do físico para o espiritual. Elas estão fazendo essa ponte. Elas estão conectando algo a mais. Uma consciência tridimensional, ela está ligada muito à matéria. E o planeta, hoje, está vivendo isso, né? Esse acelerar da tecnologia, da matéria. E isso está fazendo com que muitas pessoas desconectem da fé, né? E quando a gente tem fé, e principalmente fé no invisível, como diz a minha Mari Tozon, a gente começa a perceber, a sentir e a nos conectar exatamente com energias fora do material. Por quê? Existe a energia material, a energia emocional e a energia espiritual. Quem é que liga essas duas energias? A nossa energia emocional. E, na verdade, não existe nada separado. Está tudo junto, gente. Está tudo interligado. Ciência, física quântica, espiritualidade, Hoje, andam juntas, porque não tem como andar separado. E uma consciência tridimensional é aquela consciência que não sente. É aquela consciência que está ligada à matéria. É aquela consciência que só acredita no que vê. E quando a gente começa a ter esses arranhões aí na nossa vida, como eu falei, a gente fica como um carro desgovernado quando a gente não entende sobre energia, qual é o sentido do que a gente veio fazer aqui, a gente leva arranhões, muitas vezes. Bom, a nossa orelhinha, ela é puxada. Às vezes, ela é puxada até lá embaixo. E, às vezes, a gente não escuta. Então, o universo vai lá e puxa a nossa outra orelha. E, se a gente não escutar, ainda assim, ele vai lá e nos dá uma rasteira. Para dizer assim, não é esse caminho, meu filho ou minha filha. Você vai enxergar. Me escuta. Só que o escutar não é aqui. E sim, é aqui. É sentir. E aí, a gente começa a entrar no poder do porquê. Naqueles milhares de porquês. Tentando sintonizar com o novo fluxo na nossa vida. Porque a gente começa a perceber que existe algo a mais. Aquele vazio que está aqui dentro, ele precisa ser preenchido. E aí, como é que eu faço isso? Para que eu preencha esse vazio, muitas vezes eu olho lá para o céu e me pergunto. Nossa, como eu gostaria de ir lá. Lá, naquelas estrelas. E aí, eu começo a entender, através do processo de autoconhecimento. Entender mais sobre energia. Como passar essa ponte do físico para o espiritual. E eu começo, então, a buscar conhecimento. Principalmente o autoconhecimento. Que vai desenvolver cada um nessa caminhada. E eu estou aqui para te dizer que não é do dia para a noite. E sim, existe um caminho. Existe um processo. Existem pessoas que estão há 20, 30, 40, 50. Fazendo o seu autodesenvolvimento. Nós nos autoconhecemos. Eu acredito que desde o momento que a gente nasce, a gente vem tentando se autoconhecer. E com esse caminho do autoconhecimento consciente, as coisas mudam. Porque a gente começa, então, passar a guiar esse carro de forma consciente. Essa unidade aqui começa a ser guiada de forma consciente. E aí, a gente sai daquela dor de estar guiando esse carro desgovernado. Daqueles arranhões que a gente sofreu bastante. E começa a entender que nós podemos evoluir, sim, através do amor. E aqui dá o grande ponto. O que é uma consciência da quinta dimensão? É a gente se abrir para poder sentir. É a gente ativar os nossos portais energéticos do nosso corpo. Todos os portais energéticos. Ressoando juntos. O nosso batimento cardíaco. Batendo junto com os batimentos cardíacos das nossas células. Que batem junto com o batimento cardíaco do nosso planeta. Que batem junto com o nosso universo. Isso é a transição planetária. Quando a gente amadurece as nossas emoções. Quando a gente se permite a sentir. E quando a gente permite, sim, com bondade, com amor e gratidão. E muito mais, gente. A gente começa a entrar numa consciência de quinta dimensão. E aí, a gente sai daquele modo sobrevivência. E passa, realmente, a viver o modo viver. E eu estou aqui falando nesse vídeo para vocês. Porque eu quero trazer algumas dicas. Que vão fazer todo sentido para vocês hoje. Que estão saindo dessa consciência tridimensional. E estão entrando numa consciência mais elevada. Existem níveis que vocês podem estar acessando. Níveis e reinos mais elevados através de dimensões superiores. A gente não imagina o poder que a gente tem. Mas quando a gente faz o autoconhecimento com, realmente, com pessoas qualificadas. Com facilitadores sérios e comprometidos nessa transição planetária. Vocês vão começar a amadurecer as suas emoções. Entendendo o processo. E aí, sim, realmente fazendo essa conexão acontecer efetivamente. Ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, gente. Eu trago aqui algumas práticas que vão ajudar vocês. Vocês lembram que nos vídeos anteriores desse aqui. Eu falei sobre como se conectar à quinta dimensão. E como despertar uma consciência de quinta dimensão. Certo? Nesse vídeo aqui, eu trouxe toda essa explicação. Justamente para trazer todos aqueles quatro passos resumidinhos aqui para vocês. Então, vamos lá. Nesse livro aqui que eu venho, já é o terceiro dia, terceiro vídeo que eu venho falando desse livro do Telos, Protocolos da Quinta Dimensão. Ele é o volume 3. Importante, tá? Acompanhar o volume 1 e 2 para vocês entenderem o processo. Mas o que diz aqui para a gente evoluir para uma quinta dimensão? Uma consciência de quinta dimensão? Existem alguns exercícios e alguns passos. Que diz assim, ó. Esses exercícios foram elaborados para serem realizados sequencialmente. Mas para serem realizados sequencialmente, mas simultaneamente. Depois de ter dedicado um dia a prática de cada um deles, pratique-os juntos durante os dias seguintes. Então, todas aquelas explicações que eu dei nos vídeos anteriores serão complemento nesse aqui, ok? Então, o primeiro passo é aprender a se questionar. Lembra quando eu falei sobre o auto-questionamento? Pois bem, esse é o primeiro passo. Depois, diz assim. Deixe de lado tudo o que você pensa, que sabe sobre si mesmo. Faça perguntas que brotam no âmago do coração. E eu sempre digo, né? Aquelas perguntas poderosas. Terceiro. Disponha. Terceiro do primeiro passo, tá? Disponha-se a ouvir com a parte de você que está desperta o suficiente para receber a resposta. O segundo passo é reconheça e desmonte o seu sistema de crenças. Que diz o seguinte. Disponha-se a remover as camadas acumuladas de ilusão que separam quem você pensa que é do eu real. Olha só que interessante. E é bem assim mesmo, tá gente? Depois, com compaixão, permita todas as possibilidades de criação para as quais sua mente humana ainda não tenha despertado. Desenvolva a fé em si mesmo, de que você é um mestre capaz de co-criar com o universo tudo o que é possível. Gente, aqui tem um grande ponto, tá? Nós co-criamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. O tempo inteiro. Só que nós co-criamos de forma inconsciente ou de forma consciente. Quando a gente co-cria de forma inconsciente, é aquele carro desgovernado. Quando a gente começa a co-criar de forma consciente, é quando a gente está, então, levando esse carro. Nós aprendemos o processo. A gente fez a autoescola, né? O auto-desenvolvimento, pra assim, então, começar a levar esse carro exatamente como a gente precisa. Aprendendo a apertar os botõezinhos certos dessa unidade aqui, pra gente poder fazer esse processo, ok? Pra gente co-criar de forma consciente. É possível sim. Terceiro passo, experimente a comunhão sagrada com a sua alma, como um portal para o seu próprio eu divino. Faça uma lista dos sistemas de crenças que limitam e recuperem a sua energia depositada nelas. Faça outra lista do que sabe, no fundo do seu coração, ser verdade sobre si mesmo. E faça uma lista dos julgamentos que ainda mantém sobre si mesmo. Isso aqui é super, super, super importante. Quando a gente começa a trabalhar com essas listas, a gente começa a ter uma reflexão maior. Exatamente nesse auto-questionamento que a gente dá aqui no primeiro passo. A gente começa a ter uma reflexão maior do que é crença positiva, do que me faz bem, do que não me faz bem. O que eu ainda tô agarrado e apegado que eu preciso deixar aí, certo? O quarto passo é uma prática com os três aspectos. Então, todas as manhãs, ao acordar, reserve algum tempo em solitude para contemplar o seu estado de ser. Honestamente, sem julgamento. Durante todo o dia, trabalhe regularmente com as energias de amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão. Cada noite, reconheça e entregue uma profunda honra tudo o que você ofereceu para si mesmo durante o dia. E como é que a gente pode fazer isso, gente? Durante a manhã, existe uma energia maravilhosa. Que é aquela energia da plenitude, da calma. Nós estamos acordando, né? Então, uma parte do planeta que tá acordando, ele ainda está calmo. Não tá naquele agito, né? Das grandes cidades, da energia das mentes densas e tensas. Então, a energia da manhã, existe uma calma. E aqui existe um milagre acontecendo durante essa manhã. E quando a gente usa a energia da manhã para contemplar, para meditar, para fazer as nossas orações, nossa, a gente potencializa um dia fantástico na nossa vida. É como se fosse todos os dias os melhores dias da nossa vida. Durante o dia, é trabalhar regularmente com essa alegria, com fé, com compaixão, com graça, com gratidão. Tudo isso vai fazer descer a graça aqui nas suas vidas. Quando a gente coloca a intenção para o universo, tudo isso reverbera aqui nesse plano terrestre. E tudo fica mais leve. É sair realmente do modo sobrevivência e entrar no modo viver. E depois, cada noite, reconheça, integre profundamente todas essas energias. E o que a gente pode fazer? Você pega um caderno, separa um caderno quântico da gratidão e escreva três coisas, pelo menos, ao qual você se sente grato. Isso aqui vai ajudar vocês a realmente a sentirem uma conexão, a refletir, se auto-questionarem e a sentir a energia. Realmente a energia da quinta dimensão. E viver isso, vivenciar, colocar e fazer da sua vida um laboratório de experiência. Coloque isso na prática. Não engaveta esse conhecimento. Vai lá, usa isso ao seu favor. Existe um caminho lindo e você pode sim acessar. O universo está aberto para você. Agora apenas você se abrir. Gratidão do fundo do meu coração por assistir a esse vídeo, por me ouvir, por praticar. Porque é dessa forma que eu consigo realmente ter a oportunidade de exercer uma parte da minha missão aqui nesse planeta. E eu me sinto muito honrada e imensamente grata quando você permite e me dá essa oportunidade de fazer um pouco a diferença na sua vida através dos meus vídeos aqui do canal SOS por Gaia. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez a diferença para vocês, por favor, vai lá e compartilha esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. Não é todas as pessoas que vão entender o que eu estou falando. Mas você sabe aquelas pessoas que você sente no seu coração e que estão passando exatamente essa ponte que você está passando da consciência tridimensional por uma quinta dimensão. Quando a gente faz isso, gente, a gente ajuda a curar o nosso planeta. Nós sempre pedimos por Gaia, oramos e agradecemos por ela. E queremos sim a cura do nosso planeta. A cura do nosso planeta Gaia só acontece no momento que a gente se cura. Essa realmente é a transição planetária. Não é um bando de nave vindo aqui no planeta, salvando a humanidade. Não é nada disso. E um alerta aqui, cuidem a cada vídeo que vocês vão olhar a partir de agora. Se vocês querem conectar a quinta dimensão, saiam da alimentação, do medo, da escassez, da raiva, do ódio. Saiam disso. Libera tudo isso. E realmente se conecte com o que faz realmente sentido para o seu coração. Deixa a mente do ego de lado e escuta o coração. Aqui está a direção, certo? E se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like. Eu peço gentilmente, porque é dessa forma que eu sinto e agradeço e sei que vocês são gratos também pelo meu trabalho. Vocês dando o seu like, vocês estão agradecendo. O que está chegando para você através da minha voz, do meu comunicado, aqui para vocês. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clica no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Combinado? E por favor, deixe o seu comentário, porque é muito, muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso canal. Eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração, nos vemos nos próximos vídeos e gratidão do fundo do meu coração. Namastê.